Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype com mais uma dica de inglês. Hoje nós temos uma expressão muito legal, chama-se Miss the boat. Para quem quiser aulas individuais de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente, ok? So, let's learn the new idiomatic expression of today, Miss the boat. Miss the boat significa perder a oportunidade. I missed the boat, eu perdi o barco. É como o nosso no português, nós falamos perder o ônibus, né? Ou perder o trem. Então vamos para os exemplos. Pay attention or you will miss the boat and not learn algebra. Então preste atenção, você vai perder a oportunidade e não vai aprender álgebra. She thinks we are missing the boat on improving relations with Russia. Então ela acha que nós estamos perdendo a oportunidade de melhorar as relações com a Rússia. There were tickets available last week, but you missed the boat and now they are sold out. Então havia ingressos disponíveis na semana passada, mas você perdeu a oportunidade e agora eles estão esgotados. Breathtaking! Very good! Então essa foi a nossa dica de inglês de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, dê like no nosso vídeo. Para quem quiser aulas de inglês por Skype, comigo ou com a professora Érica de Padua, basta entrar em contato, ok? Keep practicing every day and I see you on the next English tip. Bye bye!